A CIDADE NO BRASIL Nunca entendi essa história de que necessidade de homens e mulheres são diferentes. Essa conversa de Marte e Vênus é pra poder dormir. As mulheres fazem amor e os homens fazem sexo e por aí vai. Mas naquele dia comecei a entender. Amor, agora eu não quero mais. Eu quero um abraço. Que? Você está de sacanagem. É sempre assim. Você não sabe se conectar com as minhas decisões de mulher. A CIDADE NO BRASIL O que você acha desse, amor? Amor, eu achei bonito. Amor, olha que lindo esse. Eu amei esse vestido, vou ter que me passar. Querida, acho que eu não quero mais comprar essas coisas todas. Só quero que você me abraça e diga que me ama. Como assim? Você está de brincadeira comigo. Não me faça só uma vergonha. Não me interessa. É sempre assim. Só quero que você se conecte com as minhas necessidades de homem. Me senti vingado. Mas vou ficar sem sexo até 2015. Certeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí